Tô caminhando pra esse lugar de tentar ser mais sustentável possível em relação ao meu consumo. É uma longa jornada, né, gente? Eu não sou dessa pessoa radical que faz um negócio de um dia pro outro, né? Mas tô aqui colocando a mão na consciência. A gente precisa pôr a mão na consciência em relação a essas coisas, entendeu? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida! E hoje eu vim te falar 10 coisas que eu parei de comprar ou que pelo menos eu diminui muito o consumo e que eu tô tentando realmente não consumir. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz uma lista de 10 coisas que eu parei de usar. Esse vídeo é um dos meus maiores sucessos aqui no YouTube. E esse foi um vídeo que eu fiz uma lista, assim, super espontânea de coisas que eu tinha parado de usar e aí quando eu reparei, muitas das coisas tinham a ver com a construção da feminilidade padrão, né? Nessa lista eu falo sobre não usar sutiã, aparelhos de depilação, sobre não usar absorvente, não usar anticoncepcional. Esse vídeo é super legal, eu indico ainda, esse vídeo ainda tá super atual, apesar de eu já ter gravado um tempão. Mas hoje eu vim trazer outras coisas que eu parei de comprar e pensando muito também no consumo consciente. Ah, das coisas que eu coloquei nessa lista, muitas das coisas caíram em desuso na sociedade como um todo por conta da tecnologia, assim, e eu, enquanto millennial, peguei essa transiçãozinha de mudança tecnológica muito grande. Só que também tem algumas coisas que caíram em desuso na minha vida, né? Eu tenho um pouco de nervoso de comprar muita coisa, gente. Eu sou minimalista, mas é de natureza mesmo. Eu não tenho o lance do minimalismo estético. Inclusive, gosto de um negócio colorido, gosto de uma quinquilhariazinha, sua pegada com as minhas coisas, véia. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto muito de comprar muita coisa, não. Eu tenho uma ansiedade com consumo, desenfreado. Já fui muito consumir estona, assim, já consumi muito, já... Sabe, eu era daquelas pessoas que consumia, comprava coisa pra dar uma preenchida nos meus buracos emocionais. Mas conforme eu fui preenchendo meus buracos emocionais com outras coisas, comigo, com o tempo, com... Ah, outras brisas. Eu fui deixando de comprar muita coisa também só pra preencher meu buraco emocional. Então, vamos? Vamos a essa lista maravilhosa. A primeira coisa, gente, é CDs. Ai, que tristeza que acabou a CD, né? Assim, por um lado é bom, porque, né, a gente não precisa ter mais um produto físico, né, pra ouvir música. Hoje em dia a gente tem lá nas plataformas, tá tudo no celular, né? Basicamente, hoje em dia tá tudo no celular. Mas eu fui uma ávida consumidora de CDs. Eu gostava do encarte, eu gostava do CDzinho, porque sempre era colorido, tinha alguma coisa impressa no próprio CD. Ai, eu era muito, muito apaixonada por CD. Eu fazia aquela coleção, eu tinha tudo empilhadinho, assim, eu gostava de ver os CDs, assim, quantos CDs que eu tinha. E a sensação de que a minha música, que eu gostava, tava ali naquela coisa material, assim. E acabou, né, gente? Caiu em desuso o CD. Parei de comprar CD, né? Tenho ainda minha coleção de CDs. Eu era roqueirona, gente, era aquelas roquistonas, assim. E aí tinha muitos CDs muito bons, clássicos, assim, mas aí depois eu parei de me identificar com muito das músicas e desapeguei de vários deles, mas alguns eu guardo ainda. Porque é isso, gente, eu tenho um lance um pouco minimalista no consumo, mas eu sou apegada às minhas bujinganguinhas velhas. Dá um joinha no vídeo, querida! A próxima coisa da lista que também caiu em desuso, mas essa eu acho que até que é bom. E é revistas. Também fui uma ávida consumidora de revistas. Eu comprava revista feminina, gente, comprava Capricho, comprava Gloss, comprava, às vezes comprava Cláudia. Basicamente revistas femininas e também revistas sobre assuntos que me interessavam. Então eu comprava revista de fotografia, revista de música. Teve uma época que eu assinei National Geographic por um ano. Sabe aquela galera que ficava no rodoviário falando que ia te dar um brinde? A gente convencia na Lábia de assinar revista. Gente, eu assinei National Geographic, uma revista super cara. Na época eu nem tinha grana pra ficar pagando. Eu fiquei um ano com a National Geographic, porque caí nesse papo aí do povo da rodoviária. Com o advento da tecnologia, das telinhas acessíveis na palma da nossa mão, caiu em desuso a revista. Eu acho que eu substituí a minha leitura de revista muito com essa leitura de rede social. Antes, se eu consumia conteúdos relacionados a lifestyle, né? Estilo de vida ou a coisas que me interessavam, assuntos específicos, eu consumia em revista. Hoje em dia eu consumo tudo isso na internet. Não sei se é bom, se é ruim, mas eu acho que é bom, por um lado, não ter que ter tanto papel assim, né? Porque as revistas também eram um pouco obsoletas. Mas eu tenho um pouco de saudade das revistinhas. A gente confessa que lá na casa dos meus pais ainda tem algumas guardadas, assim, das antigas. Outra coisa que eu parei de consumir foi cotonete. Hoje em dia eu limpo a minha orelha com papel higiênico. Eu ponho papel higiênico no meu dedinho lindinho, assim, envolvo bem e dou aquela limpadinha. Não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado. Minha orelha parece tranquila por enquanto. Me incomoda ter que descartar plástico só pra dar uma limpadinha na orelha. Essa questão do cotonete me leva a pensar em todas essas coisas de plástico descartáveis que eu adoraria parar de consumir. Mas eu ainda não consegui parar porque, assim, gente, o que a gente compra, a maioria das coisas vem em plástico. Por mais que esses plásticos sejam recicláveis, está escrito lá que é reciclável, não é possível reciclar tanta coisa assim que a gente produz. A gente produz muito mais do que a gente consegue reciclar no planeta Terra. E aí a gente está tendo esse problema absurdo de plástico no mar. Daí os plânctons comem e aí morrem e aí dá toda uma ziquezira bizarrona no nosso ecossistema. Né, gente? A gente precisa começar a ficar um pouco mais preocupado com o meio ambiente porque o negócio, daqui a pouquinho, a água já vai estar batendo na nossa bunda. Na verdade, a pandemia é a água batendo na nossa bunda já. Óbvio que as marcas têm muita responsabilidade com isso porque elas precisam ter mais consciência do produto que elas estão produzindo. Mas a gente, quanto consumidores, também exigir uma melhora, uma melhoria em relação a isso das marcas, mas também não ficar consumindo tanta coisa que vem com tanto plástico. Então, às vezes, preferir produtos que venham menos plástico justamente por vir menos plástico. Uma parada vir com menos plástico possível é um valor agregado hoje em dia. Tô caminhando pra esse lugar de tentar ser mais sustentável possível em relação ao meu consumo. É uma longa jornada, né, gente? Eu não sou dessa pessoa radical que faz um negócio de um dia pro outro. Mas tô aqui colocando a mão na consciência. A gente precisa pôr a mão na consciência em relação a essas coisas, entendeu? A próxima coisa que eu parei de comprar não é, na verdade, uma coisa. Eu parei de comprar coisas em promoção. Sabe quando você compra uma coisa só porque tá na promoção? Óbvio que quando eu preciso de uma coisa e acontece dela tá na promoção, nossa, é incrível. Aí eu fico super feliz, eu fico, gente, que boa, que maravilha, eu tava precisando disso e tá na promoção, incrível, economizei. Antigamente, eu era uma pessoa que comprava pra preencher minhas questões emocionais, então se tivesse na promoção, às vezes eu nem tava precisando. Eu comprava. Então, roupa, bolsa... Gente, eu comprava tanta bolsa na promoção que, no final das contas, eu não usava. Esses dias eu fui desapegar de umas coisas que eu tinha guardado e tinha várias bolsas que eu usei uma, duas vezes, saca? E aí a bolsa apodreceu, porque também tinha isso, né? As coisas que eu comprava na promoção eram coisas baratinhas. Eu sou uma mulher baratinha, eu gosto de pagar baratinho nas coisas, então comprava umas bolsas baratinhas. Estragava muito fácil e aí virou aquele lixo, entendeu? Um consumo que não precisava. Então eu parei de comprar coisas só porque tá na promoção. Então, aproveitando esse gancho, o quinto item da lista é comprar coisas que estão na moda. A gente tem que tomar muito cuidado com coisas que estão na moda, porque a moda passa e aquela coisa continua na nossa vida, às vezes a gente não usa mais e aquilo vai ser descartado de alguma forma. E a gente gasta o dinheiro pra usar só num período muito pequeno, sabe? E uma das coisas pra mim que tá incluída nessa categoria é fast fashion. Aquelas coisas que não tem qualidade muito boa, que tá na moda, e aí a gente acaba consumindo pra ficar na moda, mas logo que sai da moda, o negócio já não faz mais sentido a gente usar. E como a gente comprou numa loja fast fashion, aquele material nem tem tanta qualidade, então ele também nem dura muito, ele é bem obsoletão mesmo. E aí acaba que vai parar no lixo. Hoje em dia eu evito ao máximo comprar em fast fashion, mas eu ainda compro às vezes, mas quando eu percebo que aquela roupa, aquele item, vai durar bastante. E pra parada ser durável, ela não pode ser uma coisa que tá muito na moda, porque se for uma coisa assim muito diferentona, a chance de quando sair da moda eu querer parar de usar logo é muito grande. Então eu evito, eu tenho um estilo que eu acho que é um pouco mais perene, assim, slow fashion, né, tem esse termo. Então eu procuro comprar coisas em brechó, que são coisas de qualidade muito mais duráveis, porque a parada que já foi pro brechó já era de alguém e foi parar no brechó e ainda tá com qualidade, quer dizer que aquela peça tem qualidade. Então não necessariamente são coisas que tão na moda, eu gosto de uma moda mais vintage, né, tem um estilinho mais vintage, e aí as minhas peças duram muito mais tempo. Só pra dar um exemplo, hoje eu estou usando esse casaquinho aqui, pra vocês terem ideia, foi da minha avó, entendeu? Foi a Nilza que fez, não sei nem se foi, eu acho que foi ela que fez, não tenho certeza, ou ela ou a minha tia que fez. Sabe, tá na família, o casaquinho que tá na família, sei lá, eu há quantos anos que esse casaquinho tá na família. Essa blusinha aqui foi de brechó também, bonitinha, entendeu? Paguei baratinho. Também é antigassa, gosto também de comprar roupa em feira, então roupa que são feitas por pequenos produtores, artesãos, artesãs, eu adoro roupa de artesanato, assim. Inclusive, gente, tem uma dica para dar. Se você também gosta de artesanato, a minha mãe, que é uma baita de uma artesã, fez uma loja no Instagram, que chama arroba Tilele Loja, e aí ela tá vendendo pontinhos, tem aqui um exemplar, eu tirei porque eu tava com calor. Mas olha isso aqui, gente, ela que faz o pontinho, roupinha pro inverno aqui, ó, e o gorro, é quentinho, é artesanato, isso aqui vai durar um tempão, pra vocês terem ideia, o primeiro ponto que eu tive na minha vida foi um ponto que minha mãe tinha feito nos anos 80. Então, assim, eu prefiro coisas mais perenes. E coisa que tá na moda, muito na moda, geralmente não é tão perene. Menina, você já se inscreveu nesse canal? Se inscreve nesse canal, menina, é tão bom aqui, tem tanto vídeo legal, tem mais de 300 vídeos pra você assistir. E aí se você se inscrever e ativar o sininho, você recebe a notificação de tudo que eu postar aqui, só conteúdo gostoso, coisa boa, entendeu? Pra gente viver bem, uns autocuidado massa, sabe? Eu indico, eu indico você se inscrever no Tá Querida. É joia, canalzinho é joia. Outra coisa que eu não compro, que eu nem acho que eu tô 100% certa nisso, eu tô um pouco certa, mas também acaba que eu me coloco em perrengues por conta disso, que é comprar coisas novas, enquanto as minhas coisas antigas ainda me servem. Então eu vou dar um exemplo. Muito nítido na minha vida, que é a minha geladeira. A minha geladeira? Ela, assim, ela não tem porta, ela é aquela geladeira que não é fosfrio, e a porta do freezer caiu já tem uns 3 anos. Era da família, passou na mão de um monte de gente, morou em um monte de cidade, é uma geladeirinha assim, daquelas mais capinguinha que tem, sabe? E até hoje eu tô com as raízes da geladeira, por quê? Porque ela tá funcionando, ela me atende, ela, sabe, eu, enquanto uma pessoa que moro sozinha, eu preciso de uma geladeira maior. E aí eu fico nessa, então por que que eu vou comprar outra? Sendo que essa aqui tá boa, sabe? É o jeito que eu sou, tá, gente? Eu, aquariana, entendeu? Tenho meus ideais aí, consumo consciente, sabe? Eu tenho um lance que eu preciso pesquisar coisa pra comprar o melhor custo-benefício. Se você for observar meus vídeos de cozinha, minhas panelas são tudo véia, era tudo da minha família, que me deram porque tava véia. Liquidicador, quebrado, sabe? Porque ainda tá funcionando, e aí eu não vejo muito sentido de comprar um negócio novo, se eu tenho um negócio que ainda tá funcionando, por mais que já esteja um pouco capenga. E eu também confesso que eu tenho um certo apego com essas coisinhas, sabe? Eu gosto da minha geladeirinha capenga, eu gosto dela. Eu olho pra ela e falo, ai, caraca, essa geladeira tá comigo há tanto tempo. Capenga não é uma palavra muito legal de se usar não, viu, gente? Coloquei a mão na consciência e percebi que é um termo capacitista, que acaba tirando sarro com deficiências, então não evitar usar capenga, tá, gente? Peço desculpa aí pelo uso do termo, vou tentar não usar mais. Sétimo item da lista, é uma parada que eu tentei, mas não dei conta, gente. Perfume. Eu não uso perfume, quem me conhece sabe. Tem cheiro de sabonete, geralmente, ou nem isso, às vezes. É caro, né? Os perfumes são caros, e eu não gosto, não adianta. Eu fico o dia inteiro sentindo aquele cheiro, começa a me dar um enjoo, não me orno com perfume, velho, tentei. Não rolou comigo, saca? Mas assim, eu também não sou de toda não cheirosa, não, porque eu uso olhinhos essenciais, inclusive eu tô aqui, ó, sálvia, sálvia esclareia. Eu gosto do, 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 do zolinho essencial, porque, eu não sei, é um cheirinho natural, um cheirinho bem gostoso. O oitavo item da lista, sei que me gera alguns problemas comerciais, mas é muita maquiagem. Não é que eu não compro em maquiagem, eu compro às vezes, mas eu compro só, só o que eu tô precisando, assim, bem pouquinha coisa mesmo. antes eu era uma pessoa que fazia, muita maquiagem, então eu, eu gostava de muita maquiagem, eu gostava de treta, de testar os produtos, eu queria ter a base mais oleosa, a, a mais seca, a base glow, a base, sei lá o que, o corretivo, sei lá o que, das quantas, o blush creme, o blush líquido, o blush pod, todas as cores, todas as maquiagens. Eu era assim, bem ávida consumidora de maquiagem mesmo, era dessas que não podia haver uma farmacinha, já tava eu lá na parte da maquiagem, e lá me mexia, eu comprava um negocinho ou outro, e eu usava também bastante as maquiagens, mas, conforme eu fui, sei lá, amadurecendo nos meus processos, eu comecei a ir me desapegando de muita maquiagem, eu uso, hoje eu tô aqui com blushzinho, iluminadorzinho, entendeu, mas eu uso pouquinha coisa, a verdade é que eu quase não compro maquiagem, eu não compro maquiagem, porque eu ganho também, porque eu sou blogueira também, é, diria que eu compro maquiagem uma vez a cada 2, 3 anos, que é quanto dura um produto, então assim, agora, por exemplo, no momento, no exato momento, eu estou precisando comprar corretivo novo, faz já um tempo que eu parei de usar corretivo, porque o meu acabou, já tem mais de um ano, porque eu estou precisando comprar corretivo, não, sem dizer o tempo que eu demoro para comprar as coisas, mas uma hora eu vou comprar um corretivo, entendeu, é assim que eu consumo maquiagem, nono item da lista, é, alimentos muito processados, eu evito, não é que eu parei de comprar, eu ainda tenho uma coisinha ou outra, que eu gosto de comprar, chocolate, eu gosto de chocolatezinho, ou salgadinho, eu gosto de salgadinho croque, mas tirando isso, eu evito assim, coisa muito ultra processada, tipo tempero pronto, já é aquele tempero, que tem um monte de composto químico nele, não compro, pão de forma, nossa, pão de forma, é um negócio que eu parei de comprar há muitos anos, desde que eu descobri a tapioca, pão de forma foi substituído na minha vida pela tapioca, quando eu compro pão, eu prefiro comprar pão de padaria, não comprar o pão industrializadão, molho pronto, não gosto, tipo molho branco pronto, sabe essas coisas que a gente consegue fazer até que rapidinho, aí eu prefiro não comprar industrializado, porque acaba que vira mais uma embalagem pra eu descartar, sendo que eu, pelo menos, gosto muito de cozinhar, gosto de preparar meus alimentos, então eu prefiro comprar o alimento mais puro, menos processado possível, grãos, óbvio que muitos dos grãos que eu consumo são industrializados, né, tipo, passou por uma indústria, que empacotou, não, não, mas ele não é processado, entendeu, é aquele grão já mais puro, legumes eu prefiro comprar na feira mesmo, e aí eu nem pego sacolinha, eu já levo minha eco bag, e coloco já os legumes direto na eco bag, porque eu acho que é até uma questão de economia doméstica que eu fico pensando, sabe, porque tipo, você comprar uma parada mais saudável, você faz um bem pra sua saúde, e aí depois evita de você ter algum problema de saúde mais pra frente, e ter que ir num médico, pagar um, sei lá, um hospital, uns remédios, entendeu, então eu prefiro ter uma alimentação mais saudável que eu consiga, e eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, então eu tenho esse contato com o meu alimento, porque eu que preparo ele, na minha cabeça, gente, a gente se alimentar é uma das coisas mais importantes que a gente faz no nosso dia, então não dá pra negligenciar, eu às vezes negligencio, mas eu tento não, porque é uma das coisas mais importantes, não tem jeito, e o décimo item dessa lista, é um item mais polêmico, eu acho, por quê? Carne, gente, eu sou uma pessoa, eu não sou nem vegetariana, nem vegana, nem ovo lácteo vegetariano, eu ainda como carne, se eu vou na casa de alguém, tem carne, eu como, às vezes eu tenho vontade, então às vezes eu peço pizza de calabresa, pizza de calabresa, é o meu problema maior, eu amo pizza de calabresa, e é foda, eu entendo a hipocrisia, tá, disso tudo, eu não gosto, tá, da ideia de ter que comer animais que sofreram maus tratos e crueldade, mas também faz parte da minha cultura alimentar, eu, Luísa, não quero mudar a minha cultura alimentar assim, de um dia pro outro, entendeu, acho que pra mim, não é que não funciona, eu acho que depende um pouquinho sim, de força de vontade, mas aparentemente eu não tô tendo essa vontade, então se eu não tô tendo essa vontade, eu também não vou me forçar, saca, então, mas, eu diminui muito o consumo de carne, assim, muito por conta dessa minha questão que eu falei ali atrás da minha geladeira, que é ruim, que não tem porta, eu não consigo comprar carne pra congelar, por exemplo, pra ter em casa, pra eu preparar a carne, então na minha casa, já tem alguns anos, desde que eu tenho essa minha geladeira capenga, que eu parei de comprar carne pra ter em casa, e aí, isso foi muito louco, porque por conta desse meu consumo, ser apegada com as minhas coisas velhas, fui reformulando o meu repertório alimentar, a ponto de, hoje em dia, eu conseguir passar semanas totalmente vegetariana, e às vezes até vegana, sem consumir nada de origem animal, e quando eu cozinho na minha casa, faço a minha comida, com as coisas que eu comprei no supermercado. Agora, eu ainda sou uma pessoa que consome carne, mas é isso, né gente, eu tô devagar sempre, mas eu acho que reduzir esse consumo, consideravelmente do jeito que eu consumi, é muito bom, e é isso gente, eu acho que aos poucos, a gente consegue ir adaptando o nosso consumo, e criando repertório de novas formas de consumir, pra gente conseguir preservar, o pouco da natureza que nos resta. O que a gente tem pra consumir? É o planeta Terra, tudo que a gente consome, saiu da Terra, saiu de algum lugar, tá sendo predado de algum lugar, então, se a gente para um tempo, põe a mão na consciência, vai aos pouquinhos, uma coisinha de cada vez, bana aquela adaptada, aquela melhorada, consegue consumir de forma mais consciente, de forma que vai ser mais benéfica pra gente, e pro nosso planeta, e pra todo mundo. Então é isso querida, espero que você tenha gostado desse vídeo, e deixa aqui embaixo nos comentários, coisas que você parou de consumir, ou que você deu uma diminuída aí no seu consumo, que eu quero saber, beijo querida!